Olha, a notícia sobre um possível remédio contra a Covid-19 vem empolgando o mercado financeiro. Como é que estão as bolsas pelo mundo nesta sexta-feira? Sami Dana, você Sami? Tiago, olha só, a farmacêutica americana Gilead testou um remédio em 125 pacientes em estado grave. Aí tem duas notícias boas em relação ao remédio. A primeira é que o tempo de cura reduziu muito, a maioria foi curada em questão de dias. Normalmente as pessoas em estado grave ficam em média 20 dias, então essa é a primeira notícia boa. A segunda é que dos 125 pacientes em estado grave, dois vieram a óbito. Então isso animou os mercados do mundo inteiro. Neste momento, a Alemanha sobe quase 4%, a Inglaterra sobe 3,46%, a França sobe 4,20%, a Espanha 3,30%. O dólar aqui no Brasil recua, ele recua 0,05, ele está sendo vendido a R$ 5,23. E a melhor notícia para nós brasileiros é que as bolsas em pré-abertura, então as ações brasileiras estão em pré-abertura lá nos Estados Unidos, elas já sobem 5,15%, ou seja, dia que teremos uma boa alta. E claro, esse remédio, segundo a CNN Internacional, vai ser publicado estudo completo em final de abril. Então está todo mundo bastante animado, lembrando que a pesquisa foi coordenada pela Universidade de Chicago. Então vamos esperar e torcer que de fato esse remédio tenha sido efetivo.